Cidade das Artes ou Cidade da Música? Vamos descobrir no vídeo de hoje toda a história sobre esse lugar no meio da Barra da Tijuca que atrai turistas o ano todo. Antes de começar, esse vídeo será a maior parte com vista aérea, porque foi o meu primeiro voo gravado com drone, e eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Uma obra com a intenção de preservar e garantir a divulgação da arte na cidade maravilhosa ganha o coração e atrai a visita de muita gente por aí. Além de atrair turistas, também atrai alguns moradores pela sua estrutura e até algumas festas que acontecem aqui. Muitas pessoas, inclusive, nem sabem da existência dessa construção que parece ter velas de concreto, tipo aquelas velas de embarcações, em suas paredes. Erguido a 10 metros do chão, a arquitetura é impecável e deixa qualquer um impressionado. É só olhar para perceber que o valor da arte está em cada pequeno espaço desse lugar. nos seus jardins, nos seus lagos, no concreto aparente, em todo lugar. E é por isso que esse lugar deve estar na lista dos lugares para você visitar aqui na Barra da Tijuca. A Cidade das Artes tem aproximadamente 95 mil metros quadrados, além das salas de concertos, salas de ensino, galerias, camarins, salas de aula e outros espaços que vão dar ótimas fotos para você lá no seu Instagram. Agora, uma pausa aqui rapidinho, olha só como é que eu estou muito longe e a gente está muito aqui do alto. Isso dá para ter uma dimensão mais ou menos do tamanho que é esse lugar. E como eu falei de foto, várias formaturas são fotografadas aqui. A gente não consegue subir no terraço, tá? Mas aqui já no segundo andar você consegue ter uma vista bem ampla da Barra da Tijuca. Mas com o drone a gente consegue ter uma vista muito maior. Com o drone a gente consegue ter uma visão panorâmica aqui dessa região. Dá para ver a Pré da Barra, o Bosque da Barra, dá para ver até um pedacinho ali do aeroporto de Jacarepaguá. E também dá para ver alguns shoppings próximos, como o Barra Shopping, o Village Mall. E se a gente subir bem, lá no final da Barra a gente consegue ver até as montanhas da Floresta da Tijuca. E se a gente for falar de algumas curiosidades, a gente vai ver quanta coisa tem aqui dentro. A Cidade das Artes é considerada um dos principais centros de espetáculos musicais do estado do Rio de Janeiro. Tem uma das maiores salas de concertos de orquestra sinfônica e ópera da América Latina, com capacidade para até 1.222 lugares. Aqui também é equipado com um teatro de câmara, com capacidade para 437 lugares. Além disso, já foram gravadas e apresentadas diferentes obras famosas aqui. Sem contar a grande acessibilidade que você encontra aqui. São imensas rampas, elevadores e formas para que todo mundo tenha acesso à cultura, à arte. Vamos falar um pouco da história daqui da Cidade das Artes. Vamos falar um pouco dos fatos que ocorreram durante o nascimento desse projeto faraônico na Barra da Tijuca. Bom, tudo começou em 2002 com um projeto monumental do arquiteto francês Christian de Portisan Park. Desculpa aí, Christian, se eu falei errado, tá? Bom, a obra previa gastos de R$ 80 milhões e inauguração para o final de 2004. Infelizmente, tanto o orçamento quanto os prazos da conclusão sofreram grandes aumentos. A obra chegou a ser inaugurada e inacabada na gestão do prefeito César Maia no dia 26 de dezembro de 2008, o que na visão de muitos foi um grande erro, até porque a obra tinha sido inaugurada e não utilizada. Os certificados de garantia dos equipamentos começaram a valer e com o tempo as cadeiras estofadas começaram a amofar, as escadas rolandes começaram a enferrujar, tudo isso por falta de uso. Inicialmente, aqui seria batizado com o nome do jornalista e empresário Roberto Marinho, aquele da Rede Globo, que faleceu algumas semanas antes do início das obras. Mas não foi dado a pedido da família de Marinho, que não queria o nome do empresário ligado à obra e algumas corrupções que diziam ter na época, né? Ou então que o mesmo prefeito assinou um novo decreto, renomeando o complexo de, simplesmente, Cidade da Música. Mas e aí? Então, mais pra frente, com a inauguração oficial em 2013, foi então que recebeu o nome atual de Cidade das Artes. Segundo a Prefeitura do Rio, o complexo cultural deve consumir só para manutenção, que inclui custos de água, luz, por exemplo, 7 milhões por ano, milhões de reais. A obra foi considerada por alguns como não prioritária, né? Até porque no Rio temos outros problemas que devem ou deveriam ser tratados primeiro. Os atrasos na obra e os gastos de mais de 500 milhões de reais também foram alvo de críticas. Após investimentos e muita polêmica, o complexo cultural foi aberto oficialmente no dia 16 de maio de 2013, com o nome Cidade das Artes. O investimento bancado pela Prefeitura do Rio custou 4 vezes mais do que o outro grande projeto cultural, também de Cesar Maia, a Cidade do Samba, que foi inaugurada em 2008 e teve um custo de 102 milhões. Um outro comparativo também é o Museu da Manhã, no centro do Rio, que foi orçado em 215 milhões. Bom, fato é, o lugar já existe e cabe a nós utilizar, conhecer e divulgar esse espaço tão incrível. Beleza, beleza, mas e aí? Como é que você vai fazer para chegar na Cidade das Artes? Bom, o espaço aqui possui fácil acesso de transporte público e fica próximo ao terminal de ônibus Alvorada BRT. E da linha 4 do metrô, que liga a zona sul do Rio até a Barra da Tijuca, na estação Jardim Oceânico. E existe também, para facilitar o acesso, uma passagem subterrânea para pedestres que liga o terminal de ônibus com a Cidade das Artes. Como eu falei no início do vídeo, a Cidade das Artes fica no centro da Barra da Tijuca, um dos bairros mais famosos do Rio de Janeiro. O seu endereço oficial é Avenida das Américas 5300, caso você queira colocar aí no GPS. Conta com 738 vagas de estacionamento, que antes era administrada por uma empresa privada, porém, hoje, sendo um dos pontos de vacinação para o vírus da pandemia, não está sendo cobrado o estacionamento. O que deve continuar, pelo menos, até continuarem com a vacinação. Tá, 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 beleza. Mas e aí? Eu pago para entrar lá ou não pago? Então, você pode visitar a Cidade das Artes de graça, porém, a programação que eles oferecem deve ser vista no site deles antes, tá? E normalmente eles cobram para assistir. Os valores podem variar de acordo com a atração do dia, estando mais ou menos ali entre 25 a 75 reais. Mas eu já vi também ingresso a 1 real. Mas é aquilo. Só para andar ali por fora, pelos andares e tudo mais, sem entrar nas salas, é de graça. Não custa nada e, pô, super vale a pena. A Cidade das Artes em si fica aberta todos os dias, de 10 da manhã até as 7 da noite, podendo variar um pouquinho aí os horários em dias de feriado. Então, dá uma consultada no site deles, inclusive, para ver os horários da bilheteria. E se eu pudesse resumir aqui 4 motivos para você conhecer a Cidade das Artes, seriam... Cara, é o complexo artístico mais completo do Rio de Janeiro. Outro ponto aqui é um ícone arquitetônico moderno. Sério, isso aqui é impressionante. Os espetáculos costumam ser mais baratos do que em outros lugares e fica numa ótima localização. Na verdade, é uma localização bem privilegiada aqui na Barra da Tijuca, porque fica pertinho do Barra Shop, um dos maiores complexos de compras e negócios da América Latina, e do Village Mall, um dos shoppings mais luxuosos do Rio de Janeiro. Além de, cara, tá pertinho aqui da Praia da Barra, né? Mas o privilégio mesmo é só quem dá um like e se inscreve aqui nesse canal, cara. Afinal, pô, conteúdo pra caramba que rola aqui, né? E pessoal, todas essas informações, as fontes dessas informações, estarão na descrição aqui desse vídeo, tá? Assim como o site oficial da Cidade das Artes. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e não se esqueçam de conferir aqui no canal a playlist sobre a Barra da Tijuca. Ainda tem muita coisa que você não conhece aqui desse bairro. Por fim, vou deixando um abraço. Me sigam lá nas redes sociais, arroba brito davi, e fiquem mais um pouco com algumas imagens aqui do Cidade das Artes. É isso, meu nome é Davi Brito, e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!